E dois casos de uma nova subvariante do coronavírus foram registrados no Brasil. Eles foram identificados pelo Instituto Butantan, em São Paulo. A subvariante é a XQ, que tem 49 casos confirmados no Reino Unido. Ela é do tipo recombinante, que surge quando uma pessoa é infectada por mais de uma variante e os vírus mesclam o material genético no paciente. Ainda não é possível identificar diferenças na letalidade ou transmissibilidade. A Organização Mundial da Saúde classifica a nova subvariante como de interesse, abaixo da categoria de preocupação, como a Delta e a própria Ômicron. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirma a identificação de dois casos no município de São Paulo, sem indicar o perfil dos pacientes. O texto também informa que o sequenciamento genético do vírus foi feito pelo Instituto Butantan, que já identificou mais de 10 mil casos da variante Ômicron e suas sublinhagens. A nota termina reforçando a importância das medidas de proteção, como lavar as mãos, manter distância e tomar a vacina.